Se você está Pensando que vai morrer Tanta luta e sofrimento Sabe o que é isso? É destrovando você Se você está no deserto Pensando em parar Não pare! Não murmure! Não desanibe Sabe por quê? No deserto Deus não vai te abandonar No deserto Ele faz O que ninguém pode fazer No deserto Ele chega E faz milagre acontecer No deserto você ora Você geme e também chora No deserto Deus te ouve E decreta a vitória Se estiver triste Ele vai te alegrar Se estiver com sede Ele vai agir No deserto Ele faz brotar água da rocha Levante a cabeça e comece a louvar A peleja não é tua é de Jeová Mesmo estando no deserto nada vai faltar Eu creio! Se estiver triste Ele vai te alegrar Se estiver com sede Ele vai agir Se estiver com sede Ele vai agir No deserto Ele faz brotar água da rocha Só Jesus vai te encher a tua vida Levante a cabeça e comece a louvar A peleja não é tua é de Jeová Mesmo estando no deserto nada vai faltar No deserto Ele faz o que ninguém pode fazer No deserto Ele chega Faz milagre! No deserto você ora Você geme e também chora No deserto Deus te ouve E decreta Faz! Sim! Se estiver triste Ele vai te alegrar Se estiver com sede Ele vai agir No deserto Ele vai te alegrar No deserto Ele faz brotar água da rosa Não quer uma filha não é tua é de Jeová Porque a peleja não é tua é de Jeová Não quer uma filha não é tua é de Jeová Mesmo estando no deserto cada vez ela vai faltar Se estiver triste ele vai te aleitar Se estiver com a sede ele vai agir No deserto ele faz brotar água na rocha Levante a cabeça e comece a louvar A peleixa não é tua, é de Jeová Mesmo estando no deserto nada vai faltar A rocha Pelo resplendor da sua presença Braças de fogo se acendem Eu preciso dessa presença todo dia Na sua presença até a tristeza salta de alegria Sua presença faz o coração morrer Só a sua presença faz o crente vencer E o pavio que fomega e vai aquecer Só a sua presença e fará sem ele A glória é a presença de Jesus Sua presença está neste lugar Eu posso sentir, vou glorificar Ele é poderoso, ele é Jeová O impossível para ele não há Ele usa fogo para curar Para batizar, para renovar Hoje uma pensão irás levar Então abra a boca para lhe exaltar Esse Deus tremendo está aqui com a sua glória Se for preciso, ele para o sol, ele para a lua Ele abre mar, ele fecha mar Se muda a gente, se couber que gente Ele faz mais que isso pra te dar vitória Sua presença de Jesus Sua presença está neste lugar Eu posso sentir, vou glorificar Ele é poderoso, ele é Jeová O impossível para ele não há Ele usa fogo para curar Para batizar, para renovar Hoje uma pensão irás levar Então abra a boca para lhe exaltar Esse Deus é fogo Esse Deus é fogo, mas também é água que mata a sede Ele é médico, se é enfermidade Ele sara, se é depressão Ele usa um som, se o problema é porta Ele abre porta Até onde não tem parede Hoje uma pensão irás levar Então abra a boca para lhe exaltar Sua presença está neste lugar Eu posso sentir, vou glorificar Ele é poderoso, ele é Jeová O impossível para ele não há Ele usa fogo para curar Para batizar, para renovar Hoje uma pensão irás levar Então abra a boca para lhe exaltar Esse Deus tremendo Está aqui com a sua glória Sabe o que ele vai fazer Se for preciso, ele para o sol, ele para a lua Ele abre mar, ele fecha mar Se muda a gente, se converte em gente Ele faz mais que isso Para te dar a vitória Sua presença está neste lugar Eu posso sentir, vou glorificar Ele é poderoso, ele é poderoso, ele é Jeová O impossível para ele não há Ele usa fogo para curar Para batizar, para renovar Hoje uma pensão irás levar Então abra a boca para lhe exaltar Esse Deus é fogo, esse Deus é fogo Mas também é água que mata a sede Ele é médico, se é enfermidade Ele zara, se é depressão Ele usa um sol Se o problema é porta, ele abre porta Até onde não tem parede Esse é aquele Deus Sua presença está neste lugar Sinta a presença do Deus Altíssimo Fale mistério com ele Ele está aqui para te batizar Para te salvar, para te curar Para te dar vitória Então abra a boca para lhe exaltar Você quer ver Deus fazer? Fazer milagre na tua vida Você quer ver as promessas de Deus se cumprir na tua vida? Sai da caverna O rei Davi Quando estava na caverna de Adulão Fugindo da ira da inveja do rei Saul No salmo 57 o rei Davi disse dentro da caverna Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia Porque a minha alma confia em ti E a sombra das tuas asas me abrigo Até que passem essas calamidades Clamarei ao Deus Altíssimo Ao Deus que é por mim tudo executa Elias no deserto entrou na caverna Na caverna Elias Pediu a morte E sabe o que Deus disse a Elias? Elias, o que fazes aqui nessa caverna? O que é que você está fazendo na caverna? O Senhor tem te dado grandes vitórias Grandes livramentos O Senhor tem sido fiel na tua vida Porque você quer parar na caverna Até aqui te ajudou o Senhor Se você não tem força para sair da caverna Deus vai te tirar dela E você vai agradecer ao Senhor Sai da caverna hoje Em nome de Jesus Sai da caverna Não se desespere Confia, mas espera Ei, Deus E Ele vai agir Não te preocupa Deus está contigo Sombra no teu coração Deus não te esquece, não Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai mudar a tua vida Deus vai mudar a tua vida Vai curar tuas feridas Ele vai Eu sei Tua angústia terá fim E você vai prosseguir Prossega firme na rocha Sai da caverna Sai da caverna Pode sair Deus nunca vai te desamparar A mão de Deus É sobre ti Você não pode parar Só na caverna Pode sair Deus nunca vai te desamparar A mão de Deus Você não pode ir Você não pode ir Não pode ir Siga em frente Sai da caverna Não precisas ter medo Ninguém Ninguém vai te tocar Deus não vai te abandonar Não fique triste A vitória está tão perto Mesmo em meio A fonte vai estar A fonte vai estar Deus vai Deus vai Deus vai mudar a tua vida Deus vai mudar a tua vida E se ele quer mudar a tua vida Vai curar Vai curar Oh glória Tua angústia Tua angústia terá fim E você vai prosseguir Prossega com Jesus Sai da caverna Sai da caverna Sai da caverna Deus não vai te desamparar A mão de Deus Eu sou de ti Sai da caverna Sai da caverna Deus não vai te desamparar A mão de Deus Sai da caverna Deus não vai te desamparar A mão de Deus Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna Aleluia A mão de Deus É sobre ti Você não pode parar Sai da caverna A mão de Deus A vitória é tua A vitória é tua A vitória é tua A vitória é tua Ave A vitória é tua A mulher que tem fé, a vitória alcança, na hora da luta ela glorifica, ela honra e canta. A mulher que tem fé, é abençoada, ela profetiza, ela serve a Deus e a Deus agrada. Mulheres de fé, a mulher que tem fé, não desiste não, pra tocar em Jesus, a mulher que tem fé, enfrenta a multidão. A mulher que tem fé, não deixa de orar, a mulher que tem fé, vê Deus cumprir a promessa. Mulheres de fé, a mulher que tem fé, não aceita a derrota, ela crê na vitória, de joelho no chão, com jejum e oração. Mulheres de fé, a mulher que tem fé, vê o mar se abrir, a muralha cair, vê Deus se levantar e a vitória chegar. Mulheres de fé, a mulher que tem fé, vê o mar se abrir, a muralha cair, vê Deus se levantar e a vitória chegar. Mulheres de fé, vê o mar se abrir, a mulher que tem fé, vê o mar se abrir, a mulher que tem fé. Mulheres de fé, a mulher que tem fé, não desiste não, pra tocar em Jesus, a mulher que tem fé, enfrenta a multidão. A mulher que tem fé, não deixa de orar, a mulher que tem fé, vê Deus cumprir a promessa. Mulheres de fé, a mulher que tem fé, vê o mar se abrir, a muralha cair, vê Deus cumprir, a mulher que tem fé, vê o mar se abrir, a muralha cair, vê Deus se levantar e a vitória chegar. Mulheres de fé A mulher que tem fé não aceita a derrota Ela quer uma vitória de joelho no chão Com jejum e oração Mulheres de fé A mulher que tem fé vê o mar se abrir A muralha cai e vê Deus se levantar E a vitória chegar Mulheres de fé Mulheres de fé Mulheres de fé Não tenho palavras para agradecer Por tudo que fizeste em meu viver Senhor Jesus Pelos meus pecados deste a tua vida Provaste teu amor para a humanidade Quando deste a tua vida numa cruz Não encontro palavras para descrever A tua grandeza e teu grande poder E teu grande amor Jesus É puro, é verdadeiro, é mais que uma paixão É brasa acesa no meu coração Senhor estou aqui, quero te agradecer Pra te adorar, Senhor Jesus Estou aqui Pra te exaltar, te entregar o melhor de mim Pra te dizer que vivo, pra te engrandecer Sou dependente desse amor para viver Pra te adorar, Senhor Jesus Estou aqui, pra te exaltar, te entregar o melhor de mim Pra te dizer que vivo, pra te engrandecer Sou dependente desse amor para viver Não encontro palavras para descrever A tua grandeza e teu grande amor para viver A tua grandeza e teu grande poder E teu grande amor Jesus É puro, é verdadeiro, é mais que uma paixão É brasa acesa no meu coração Senhor, Senhor Jesus Senhor, estou aqui, quero te agradecer Pra te adorar, Senhor Jesus Pra te adorar, Senhor Jesus Estou aqui, estou aqui Estou aqui, pra te exaltar, te entregar o melhor de mim Pra te dizer que vivo, pra te agradecer Pra te dizer que vivo, pra te engrandecer Sou dependente desse amor para viver Música Quem te perseguiu Não sabe o que Deus tem pra ti Quem te agrediu Não sabe o que Deus tem pra ti Quem te fez cair Não sabe o que Deus tem pra ti Quem te fez chorar Não sabe o que Deus tem pra ti As coisas que o olho não viu E o ouvido não ouviu As coisas que o olho não viu E não subiu ao coração do homem São as que Deus preparou Para os que o amam Para os que lhe dão louvor O que Deus tem pra ti Ninguém vai tomar É teu, é teu, pode esperar O que Deus tem pra ti Ninguém vai tomar É teu, é teu, pode esperar O que Deus tem pra ti Ninguém vai tomar É teu, é teu, pode esperar O que Deus tem pra ti Ninguém vai tomar É teu, é teu, pode esperar Música Quem te perseguiu Não sabe o que Deus tem pra ti Quem te agrediu Não sabe o que Deus tem pra ti Quem te faz cair Não sabe o que Deus tem pra ti Quem te fez chorar Não sabe o que Deus tem pra ti As coisas que o olho não viu E o ouvido não ouviu As coisas que o olho não viu E não subiu ao coração do homem São as que Deus preparou Para os que o amam Para os que lhe dão louvor O que Deus tem pra ti Ninguém vai tomar Até o tempo pode esperar O que Deus tem pra ti Ninguém vai tomar Até o tempo pode esperar Música Tentaram te matar com palavras Tentaram impedir o teu louvor Mas tudo isso não dá em nada Teu Deus é forte, é teu ajudador Tentaram te ferir com pedradas Tentaram te fazer desistir Mas tudo isso não dá em nada É Deus quem abre as portas para ti Se alguém te derrubar, ele te ergue Se alguém te desprezar, ele te acende a mão Se alguém te acusar, ele te defende Se alguém te faz chorar, ele te faz cantar A ferramenta preparada não prosperará Quebra o arco, corta a lança para te livrar Ainda que o inimigo contra ti se levantar Deus vai e peleja Deus é Deus e não a outro pode confiar Ele vai cessar a guerra, a tempestade pará Cai por terra, toda inveja, a vitória vai chegar Deus vai e peleja A ferramenta preparada não prosperará Quebra o arco, corta a lança para te livrar Ainda que o inimigo contra ti se levantar Deus vai e peleja Deus é Deus e não a outro pode confiar Ele vai cessar a guerra, a tempestade pará Cai por terra, toda inveja, a vitória vai chegar Deus vai e peleja Deus vai e peleja Deus vai e peleja Se alguém te derrubar, ele te ergue Se alguém te desprezar, ele te estende a mão Se alguém te acusar, ele te defende Se alguém te faz chorar, ele te faz cantar A ferramenta preparada não prosperará Quebra o arco, corta a lança para te livrar Ainda que o inimigo contra ti se levantar Deus vai e peleja Deus é Deus e não a outro pode confiar Ele vai cessar a guerra, a tempestade pará Cai por terra, toda inveja, a vitória vai chegar Deus vai e peleja 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 Faraó pensava que era forte Veio a morte, levou o faraó O povo festejou no deserto Porque forte é a mão do Senhor Golias pensou que era forte Veio a morte, Golias levou O gigante caiu por terra Porque forte é a mão do Senhor O homem pensou que era forte O homem pensou que era forte Veio a morte, Beusaz a levou O reinado dele acabou Porque forte é a mão do Senhor O homem pensou que era forte Veio a morte, o homem levou Desceu a sepultura fria Porque forte é a mão do Senhor Dizem que a morte é forte Mais forte é Jesus Ele viveu, morreu Ressuscitou, venceu Jesus é o forte Jesus é o forte Mais forte que o ferro Mais forte que o fogo Mais forte que a água Mais forte que o sol Mais forte que a nuvem Jesus é o forte Jesus é o forte Mais forte que o vento Mais forte que a montanha Mais forte que o homem Mais forte que a morte Jesus é o forte Jesus é o forte Mais forte que o ferro Mais forte que o fogo Mais forte que a água Mais forte que o sol Mais forte que a lume Jesus é o forte Jesus é o forte Mais forte que o vento Mais forte que a lombanha Mais forte que o homem Mais forte que a morte Jesus é o forte O faraó pensava que era forte Veio a morte e levou o faraó O povo festejou o deserto Porque forte é a mão do Senhor Galias pensou que era forte Veio a morte e Golias levou O gigante caiu por terra Porque forte é a mão do Senhor Belzaza pensava que era forte Veio a morte e Belzaza levou O reinado dele acabou Porque forte é a mão do Senhor O homem pensou que era forte Veio a morte e o homem levou Desceu a sepultura fria Porque forte é a mão do Senhor Dizem que a morte é forte É nada Mais forte é Jesus Ele viveu, morreu Ressuscitou, venceu Jesus é o forte Jesus é o forte Mais forte que o ferro Mais forte que o fogo Mais forte que a água Mais forte que o sol Mais forte que a nuvem Jesus é o forte Jesus é o forte Jesus é o forte Mais forte que o vento Mais forte que a nuvem Mais forte que a nuvem Mais forte que a nuvem Mais forte que o amor Mais forte que a morte Jesus é o forte Jesus é o forte O que é isso? Aqui tem anjos, aqui tem anjos, anjos de Deus. Sinta eles agora, com espada de fogo. Aqui tem glória, aqui tem fogo, carruagens de fogo. Muralhas de fogo, e há um homem de branco, assinando vitória. É o filho de Deus, aqui tem glória. Tem anjos auxiliando, um homem de branco, que está decretando a vitória de alguém. Esse alguém pode ser você, receba o poder, que do alto vem. Abre a tua boca, e comece a glorificar. Foi Deus quem te trouxe aqui, você não vai sair sem ele te abençoar. Tem fogo por todos os lados, fogo na igreja, e tem brasas vivas aqui no altar. Tem anjos que estão levando as brasas e chegando aonde você está. Inimigo, cuide logo em fugir, porque senão aqui você vai se queimar. É anjos, fome e glória, é a presença de Jeová. Aqui tem anjos, aqui tem anjos, aqui tem fogo, aqui tem fogo, glória, 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 glória. Tem anjos auxiliando, um homem de branco, que está decretando a vitória de alguém. Esse alguém pode ser você, receba o poder, que do alto vem. Abre a tua boca, e comece a glorificar. Foi Deus quem te trouxe aqui, você não vai sair sem ele te abençoar. Tem fogo por todos os lados, fogo na igreja, e tem brasas vivas aqui no altar. Tem anjos que estão levando as brasas e chegando aonde você está. Inimigo, cuide logo em fugir, porque senão aqui você vai se queimar. É anjos, fome e glória, é a presença de Jeová. Aqui tem anjos, aqui tem anjos, aqui tem anjos, aqui tem fogo, glória, 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 glória. Música 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 Quando eu passei, por vales e o deserto, não tinha ninguém por perto, pra me ajudar. Mas Jesus chegando ali, me deu vestes, água e pão, e com o olho da rução, me ungiu para louvar. Música E agora vem esse circunciso, querendo me calar, se a luta agora é com o gigante, a cabeça dele vai rolar. Foi o bom pastor quem me escolheu, pra ser mais que vencedor. Música E não vai ser o filisteu, que vai roubar a glória do Senhor. Música Toda honra, toda glória, a Jesus que fez de mim um vencedor. Música Toda honra, toda glória, a Jesus que fez de mim um vencedor. Música 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 E agora vem esse circunciso, querendo me calar. Música 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 A vinda de Cristo, muito breve será, quero estar preparado, pronto para voar, corpo glorificado, livre de pecar. Música 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 Se lhe louvar com a melodia mais linda Que nunca se ouviu cantar E cobrando-se glória Aos almas ao rei Celebrando a vitória Eu ali estarei Haverá um julgamento E eu receberei A minha coroa Das mãos do meu rei Pra sala do banquete Ele me levará E ao Deus Euxadai Vai me apresentar Num corão de anjos Irei louvar com a melodia mais linda Que nunca se ouviu cantar E cobrando-se glória Os almas ao rei Aos almas ao rei Celebrando a vitória Eu ali estarei Dores e sofrimentos Ali eu não terei Nem murmúrio ou lamento Tudo é paz com o rei Nas ruas de ouro Eu irei Eu irei andar E do maná escondido Vou me alimentar Um corão de anjos Irei louvar com a melodia mais linda Que nunca se ouviu cantar Que nunca se ouviu cantar E cobrando-se glória Os almas ao rei Celebrando a vitória Eu ali estarei Ali não haverá mais morte Nem pranto, nem dor, nem tristeza Só alegria Só alegria Só paz com o Espírito de Deus Entrarei ali Para adorar 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 A Jesus Um corão de anjos E dores e sofrimentos E dores e sofrimentos O meu dia Mais linda Que nunca se ouviu cantar E cobrados De glória Os almas ao rei Celebrando a vitória Eu ali Estarei Estarei Ali Estarei Para sempre Ali Estarei 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 Existe um pouco que é diferente, que vive contente Esse povo é os crentes, mesmo provado ele não baixa a guarda Porque sabe quem vai na frente é Jeová Se tem mar na frente vai ter que se abrir Se o muro atrapalhou vai ter que cair Não há quem possa com esse povo cheio da unção Povo consagrado, redimido e resgatado E quem mexer com esse povo vai terminar é queimado Esse povo vai morar no céu, vai morar no céu Vai subir pro céu, pode vir o inferno, pode vir o que for A batalha é garantida, Jesus Cristo já ganhou Quando esse povo ora, um milagre acontece Jesus Cristo aparece e o inferno estremece Quando esse povo ora, o coxo sai andando O mundo sai falando E a benção vai chegando Esse povo tem um general Nunca perde uma batalha, luta contra todo o mal Ele é general de guerra, é juiz, é promotor É motor, é professor, é jirê, é provedor Se o inimigo já pensou o que tu já perdeu Ele tá enganado, foi tu quem venceu Tu és luz, ele é as trevas, as trevas não vence a luz Sois lavado e redimido pelo sangue de Jesus Recebe agora um som que vem direto de Jesus Esse povo vai morar no céu, vai morar no céu Vai subir pro céu, pode vir o inferno, pode vir o que for A batalha é garantida, Jesus Cristo já ganhou Quando esse povo ora, um milagre acontece Jesus Cristo aparece e o inferno estremece Quando esse povo ora, o coxo sai andando O mundo sai falando E a benção vai chegando Não há quem possa com esse povo reunido Lavado, comprometido com o sangue de Jesus Quando o problema chega, esse povo se ajoelha Bota sua boca no pó pra falar com o Pai da Luz Deus então olha lá de cima, ergue o braço e esteja a mão Rebola isso, acontece, não há quem possa com ele não Se tá morto, ressuscita, tá doente, é curado Abra os olhos, veja bem, Jesus está do teu lado E te deslogifimou, teu cativeiro hoje é mudado Esse povo vai morar no céu, vai morar no céu Vai subir pro céu Pode vir o inferno, pode vir o que for A batalha é garantida, Jesus Cristo já ganhou Quando esse povo ora, um milagre acontece Jesus Cristo aparece e o inferno estremece Quando esse povo ora, o coxo sai andando O mundo sai falando E a benção vai chegando Esse povo vai morar no céu, vai morar no céu Vai subir pro céu, pode vir o inferno Pode vir o que for A batalha é garantida, Jesus Cristo já ganhou Quando esse povo ora, um milagre acontece Jesus Cristo aparece e o inferno estremece Quando esse povo ora, o coxo sai andando O mundo sai falando E a benção vai chegando A batalha é garantida, Jesus Cristo já ganhou 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto